O cara da Kombi está de volta. Agora Zé, 13 e 13 para deputado federal. A BR-319 já deveria ter sido asfaltada há muito tempo. A população sofre com o abandono em que vive. Esta estrada vai ajudar muito no desenvolvimento do Amazonas. Essa é uma luta que estaremos juntos. E também na cobrança pela manutenção das outras estradas e ramais do Estado. José Ricardo, o homem da Kombi, agora é federal. É 13 e 13.